Fala meu povo, professora Raiane Ferreira aqui dando oi pra vocês, hoje de um lugar diferente né, não tô no estúdio do Psicologia Nova, mas é que eu resolvi parar aqui meu fim, fim do final de semana já, finzinho de tarde aqui em Brasília, e um pouco resfriado também, já peço desculpas de antemão, mas é porque eu precisava vir aqui contar pra vocês uma mega novidade do Psicologia Nova, o curso que foi mais pedido, eu diria até que a saga do Harry Potter na Netflix, o curso pro EA OAP 2020, o Estágio de Adaptação de Oficiais de Apoio da Aeronáutica, e eu tô aqui hoje pra falar pra vocês um pouquinho, primeiro me apresentar, né, que eu vou ser professora de vocês, aí junto com a professora Gabriele, falar também um pouquinho do concurso, do nosso curso, da banca, a gente vai levar um bate-papo aqui, pra vocês assistirem, peço que vocês assistam esse vídeo antes de iniciar a videoaula, você tá aqui, vai dar uma orientada aí, vai dar uma noção aí pra vocês do que, pra como a gente, pra que, como e pra que a gente vai se preparar, tá bom? Então, antes de começar a videoaula, dá um play aí nesse videozinho, é rapidinho, né, tá bom? E depois, ó, mete bala aí no vídeo, que já tem vídeo e PDF disponível pra vocês, tá? Pra começar, vou contar um pouquinho de mim. Bom, eu me chamo Rayane, sou psicóloga, professora de psicologia, sou também primeiro-tenente da Força Aérea Brasileira, e acho que por essa, dentre outras razões, o professor Alisson me convidou pra integrar aí o time do Psicologia Nova, a Liga da Justiça do Psicologia Nova, como a gente chama, né? E assim, a minha história com o militarismo, ela é bem antiga, porque eu nasci em Barbacena, é uma cidadezinha do interior de Minas, fica uns 170 quilômetros ali de Belo Horizonte, e quando eu era o pequenininho lá em Barbacena, como diria o Juscelino da escola do professor Raimundo, só que quem foi dos anos 80 pega essa referência, tá, gente? Bom, mas lá em Barbacena existe a escola preparatória de cadetes do ar, da IPK, que é, eu diria assim, o que é o berço dos aviadores da aeronáutica, né? E aí, desde então, desde muito pequena, eu cresci, venho daquele universo do militarismo, né? Morava próximo à escola, então já tinha uma admiração ali pelo status do militar, achava linda a farda, né? Quem mora em cidade onde tem alguma organização da FAB vai saber do que eu tô falando, elas realizam um evento que chama Portões Abertos, que recebe toda a população ali da região dentro da organização pra mostrar o que é o trabalho deles, mostra, tem exposição de aeronave, de armamento, então é uma grande festa, né? Pra quem é da Civilândia aí, eu... Civilândia é o pessoal civil que a gente chama, tá, gente? Pra quem é civil, é uma coisa super, é uma super mega novidade, é super interessante e tal, desfile de 7 de setembro, eu sempre adorei participar, acordava cedão pra ir lá assistir tudo e, claro, o da FAB era um dos mais aguardados na cidade, entendeu? Era o mais bonito, então era um mega evento também. Barra Macena também tem um aeroporto bem pequenininho, que não faz voo comercial, não, é, mas serve praticamente mais a força aérea mesmo. Então, chegando um avião lá da aeronáutica, um mega evento também, todo mundo ia pra lá ver o avião pousar, os Hércules gigantescos e tal, então desde pequena eu tô muito imersa, sabe, respirando esse ar ali, a cidade respira militarismo, né? Mas, eu não sou filha de militares, não tenho um gênio, né, de militar, né, em mim, e a porta de entrada que eu conheci ali, que era o IPC, eu só aceitava meninos, né, lá só entram meninos, a partir dos 14, se eu não me engano, eles entram pra cursar o ensino médio lá, primeiro, segundo, terceiro ano, e de lá segue em caminho, segue em caminho pra AFA, né, escola de formação da aeronáutica lá, seguir os quadros de aviador, intendente, infante, né, essas coisas. Bom, então, como eu não vi ali muito pra mim uma abertura ainda, não tinha tanto conhecimento, eu fui seguir outro sonho também, que tava ali desabruxando na minha adolescência, que era ser psicóloga, né? Mas, ainda no ensino médio lá, eu me lembro que a escola proporcionou um evento comum nas escolas fazerem com os vestibulandos, né, do terceiro ano, de orientação profissional, eu diria, né, eles convidavam alguns profissionais pra virem até a escola, darem relatos sobre a sua atividade, despertar interesse, né, ali nos adolescentes, sobre, e trazer informação sobre as profissões e a escolha de cada um, né. E aí a gente recebeu, olha que curioso, uma psicóloga da FAB, que trabalhava na EPICAR na época, uma tenente psicóloga, e ela era psicóloga educacional e contou um pouquinho como era o trabalho dela, o acompanhamento dos alunos, né, lá era mais psicologia escolar e tal. E aí eu vislumbrei a possibilidade de juntar dois sonhos ali, a psicologia e a farda, né, guardei aquela ideazinha em algum lugar, na cachola ali, e fui, né, começar o meu caminho aí profissional, né, da minha vida. Aí passei no vestibular, cursei na, me mudei pra Juiz de Fora, fiz a minha faculdade na Universidade Federal de Juiz de Fora, e antes mesmo de terminar ali, no final ali, entrega de TCC e tal, aquelas coisas, eu já comecei a minha saga aí no mundo dos concursos, né, formando, vestibulando, não, formando, desesperado, começa a atirar pra tudo quanto é lado, né, mas as forças armadas eram o meu grande alvo, e eu tentei a prova na época pras três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, né. E aí eu consegui a aprovação, já de primeira, assim, na escola de formação do Exército, na escola de formação complementar do Exército, e no Estado de Adaptação de Oficiais Temporários da Aeronáutica, né, o meu era um quadro temporário na época. E aí, que foi o carro que eu acabei assumindo, né, aqui em Brasília. Bom, quando eu assumi, que foi, leva um tempinho, né, desde a aprovação ali na, e até cumpri todas as etapas, é um curso com bastante, é um curso com bastante etapas, só foi em junho que eu fui entrar no curso de formação, efetivamente, só que aí eu já tinha assumido um outro cargo à época, eu tinha também sido aprovada na residência, residência multiprofissional do HU, da UFJF, e aí eu cheguei a cursar uns três meses só da residência, né, e resolvi abandonar pra assumir o cargo de segundo tenente à época, né. Então eu fui pra Belo Horizonte, morei lá, um, porque na época o Ceará era Belo Horizonte, vou explicar pra vocês, fui pra Belo Horizonte, morei lá uns três meses, um pouco mais e tal, durante o curso de formação, até que eu fui designada pra Brasília, mas eu já entrei no curso sabendo que viria pra Brasília, não sabia pra onde, para onde exatamente, mas já sabia que viria para Brasília. E aí, cheguei aqui em Brasília, né, e já vim servir no centro de inteligência da aeronáutica, como segundo tenente, psicóloga organizacional do trabalho, que é a minha área de formação, que foi a área em que eu também me especializei, fazendo o meu, cursando o meu MBA em gestão de recursos humanos, em 2014, pela Ninter, né. Hoje, eu já sou a primeira tenente, já fui promovida, e estou lotada ainda no centro de inteligência da aeronáutica, sempre trabalhei lá, e exerço a função de chefe da sessão de recursos humanos, lá no centro de inteligência da aeronáutica. Né, bom, essa história toda, é só pra dizer pra vocês, contar um pouquinho da minha experiência, e dizer que eu tô super empolgada em poder ajudar com vocês, com tudo quanto é informação que eu tiver, gente, não só com as aulas aqui que a gente vai dar, o que vocês quiserem saber, aí, do curso, é, do, do concurso em si, da prova, como que é, porque não mudou tanto, de 2012 pra cá, do curso de formação, é, do trabalho do psicólogo, no dia a dia, o que vocês quiserem saber, pode vir perguntar comigo, pra mim, nos canais aí do Psicologia Nova, no meu Instagram, entendeu, que eu tô muito animada, e eu não vou poupar energias pra fazer desse ano, e do EAUAP 2020, a linha de chegada do emprego dos seus sonhos, tá bom, gente? Conta comigo. Tchau.